O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otalino Neto, participou da solenidade de lançamento digital de credenciamento do Programa de Compras da Agricultura Familiar, que tem como objetivo a entrega de cestas básicas para povos e comunidades tradicionais. A Assembleia tem apreciado com brevidade projetos importantes, dentre os quais o projeto Comida na Mesa, esse que permite a distribuição das cestas. A Assembleia tem estado sempre solidária, no sentido de que juntos, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, demais órgãos constitucionais, todos mobilizados no combate à pandemia. O Programa de Compras da Agricultura Familiar, também conhecido como PROCAF, tem a política de garantir a compra da produção dos agricultores familiares do Estado. Os alimentos adquiridos são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. Durante a solenidade, o presidente Otalino Neto participou da entrega de cestas básicas ao município de Pedro do Rosário. Hoje há entrega de mais cestas básicas para outros municípios, dentre os quais a querida cidade de Pedro do Rosário. Hoje foram mil cestas que foram recebidas aqui pelo prefeito Toca Serra e já serão levadas para o município e assim diminuir o sofrimento das pessoas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e esse momento tão importante em nossas vidas, do povo Pedro Rosariense. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao governo do Estado do Maranhão e agradecer ao nosso presidente, meu deputado, meu amigo Otalino, e agradecer ao nosso deputado federal também, Marreca Filho, do fundo do meu coração, por sempre se preocuparem por Pedro do Rosário. Durante pronunciamento, Rodrigo Lago, secretário estadual de Agricultura Familiar e o governador Flávio Dino falaram sobre a importância de medidas que possam amenizar os impactos sociais e econômicos gerados pela pandemia. Hoje alcançamos mais uma meta, o lançamento de editais no valor de um milhão de reais para comprar produtos da agricultura familiar, no caso de comunidades indígenas e quilombolas, para que com isso nós possamos propiciar renda a essas comunidades produtoras e ao mesmo tempo aos produtos que serão adquiridos para serem distribuídos às populações que precisam. Mostrando que o programa de hidramesa não se resume apenas ao fornecimento de cestas básicas, mas também investimentos sérios, investimentos elevados na agricultura familiar, garantindo renda também ao homem e à mulher do campo. O programa de compras da agricultura familiar foi implantado pelo governo do Maranhão quando Adelmo Soares foi secretário de Estado da Agricultura Familiar. Hoje, deputado estadual, o parlamentar fala sobre a importância das ações. A sensibilidade do governador Flávio Dino fazendo com que um programa criado na nossa gestão possa continuar dando ainda mais força à agricultura familiar e principalmente ajudando quem mais precisa. Parabéns ao governador Flávio Dino. A ação vai beneficiar cerca de 65 indígenas e 25 associações de comunidades quilombolas. As inscrições começam a partir do dia 26 de maio e seguem até 25 de junho, com editais disponíveis no site www.saf.ma.gov.br.